O bloco de tomadas do Lidl com portas USB e enquanto estamos à espera do novo Hub Gateway do Lidl já com compatibilidade com o Apple HomeKit vamos até lá experimentar aqui com o da Zemi Smart que tem também ele integração com o Apple HomeKit vamos ver que funcionalidades estão aqui disponíveis o que é que podes usar no HomeKit ou na app Tuya Smart Life e o que deves ter atenção ao comprar este bloco de tomadas já a seguir neste vídeo Juventude! Como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal Jomotec para este vídeo mais um produto Lidl Smart Home temos então o bloco de tomadas ou tripla com USB há quem chame extensão, tripla, bloco, régua, o que seja e temos também aqui 4 entradas USB em termos de características isto é um produto que integra no ecossistema Tuya ou Smart Life atenção não instales a aplicação do Lidl porque basicamente é uma cópia da Tuya ou Smart Life só que ficas limitado, mais uma vez, a equipamentos só do Lidl usando uma das outras, Tuya ou Smart Life podes integrar com o que quiseres desde que seja do ecossistema Tuya isto é uma tomada que tira a partir da tecnologia Zigbee atenção, precisas sempre de um hub seja este da Zemi Smart, o Lidl o primeiro ou agora o novo vai estar para sair ou outro qualquer outro pormenor a ter atenção é que isto basicamente como podes ver aqui tem ainda um bocadinho de cola isto foi comprado em promoção ou seja, produtos ficaram para lá muita gente devolve estes produtos porque não sabem que é preciso comprar a ponte Gateway barra hub e então acho que depois fica um bocadinho caro só querem mesmo a tomada e lá está por este preço foram cerca de 9 e qualquer coisa isto foi o meu amigo Nuno que comprou e emprestou-me para fazer aqui o vídeo preço normal 29,99 e lá está temos aqui então o controle através da aplicação o controle por voz, neste caso Google Assistant por defeito com os novos hubs este da Zemi Smart ou o novo do Lidl já vais conseguir controlar por Siri HomePod Mini ou também nos teus equipamentos da Apple ali naquele caso só por inglês eu já fiz um vídeo a explicar em plurinor tudo o que podes fazer com o HomePod Mini fica aqui no cartão e lá em baixo na descrição será que podemos utilizar isto de forma individual seja no local ou através da aplicação HomeKit ou até mesmo da tua Smart Live Smart Fast Charge dirigo para as portas USB para carregar o teu smartphone depois notificação de estado ligado ou desligado com indicação através de LEDs proteção de subcorrente ou de picos de corrente botão para ligação em rede de ligar e usar manual isto é o botão também para serve para fazer o emparelhamento USB-A tem 5V 2.4A e o bloco 3 tomadas suporta até 3840W ou seja, consegues usar aqui qualquer equipamento não fazia sentido ser de 10A porque lá está, se é uma tripla convém ter alguma capacidade o que é que vem aqui dentro da caixa manual breve de instrução indicações de segurança depois aqui a própria tomada vem protegida com um pequeno cartão temos aqui as 4 portas USB-A e as 3 tomadas em bloco portão de ligar ou desligar agora ligar aqui a outra tomada para estar aqui mais à mão por defeito está desligada o emparelhamento eu já fiz vamos já ver que opções é que estão disponíveis ao carregar uma vez ligam todas a carregar outra desligam para emparelhar é ficar a carregar aqui 5 segundos outros produtos que eu também já mostrei sensor de movimento fica o vídeo também aqui em cima no cartão e lá em baixo na descrição a tomada a tomada que é apenas só uma isto basicamente é a extensão e também o sensor de porta e janela agora aqui na aplicação Smart Live tomada múltipla o que é que temos aqui disponível? basicamente o botão cá em cima é a representação gráfica toda da tomada liga tudo depois consegues controlar individualmente cada uma destas três através aqui do botão ou também por comandos de voz depois tens aqui também a questão de agendar botão 1, 2 ou 3 consegues aqui criar agendas para ligar determinadas horas podes também receber a notificação que isto foi ligado depois countdown é basicamente um sleeper ou um temporizador para desligar ao fim de sistema não tens disponível aqui diretamente para a Amazon Alexa talvez ali com o Echo 4 vamos já ver mas tens Google Assistant e também a questão do HomeKit se utilizares um hub que seja compatível com HomeKit agora em termos de HomeKit temos aqui então a Outlet que é esta ficha que está aqui esta tripla USB por acaso também aparece aqui outra do Lidl que também é compatível que está ligada aqui à luz se eu carregar podes ver que apagou aqui a luz principal é o que eu estou a usar aqui para controlar e esta aqui o que é que temos então basicamente temos aqui as três tomadas conseguimos controlar individualmente em termos de atalhos aqui da central de controle aparece logo aqui uma unidade faz logo o atalho para as três um único mosaico mas podes partir em três individualmente ou seja imagina que és controlar individualmente o monitor que tens aqui ligado o teu computador e outra coisa qualquer um disco externo por exemplo consegues atribuir nomes individuais e para fazer isso basta vir-se aqui à roda dentada cá em baixo e mostrar em mosaicos individuais ou seja agora partiu em três tens aqui basicamente três tomadas como se fossem individuais ligar ficam assim ao desligares as três já sabes que ele vai apagar este aqui que está tudo ligado agora vou usar aqui as luzes do Legrou basicamente é um canteiro que podes ter na tua mesa só pode estar aqui a questão da alimentação das portas USB está ligado ao carregar o que é que acontece basicamente nada isto portas USB-A estão sempre a ser alimentadas vantagens do HomeKit é que podes usar como produtos que não são propriamente integrados com a aplicação Smart Live seja aqui por exemplo aqui o botão o interruptor sem fios da Philips Hue ou até mesmo outro produto que seja aqui integrado este de quatro botões também consegues usar para controlar remotamente sem ser através da aplicação ou por comandos de voz aqui cada uma das tomadas agora colocar aqui em modo de emparelhamento é ficar basicamente a carregar como eu tinha dito isto deve começar a pescar como podes ver aqui é a cor laranja e vamos agora ver se encontrar ali dispositivos no Echo Quadro Alexa procurar dispositivos encontrou o segundo plug Alexa ligue o segundo plug e aqui através do Echo Quadro apenas vai ficar disponível aqui uma tomada não aparece aqui mais nenhuma opção HomeKit impecável ou também na aplicação Tuya ou Smart Live para a Alexa através do Echo Quadro basicamente tens uma tomada disponível acho que não tens aqui grande acréscimo vídeo sobre o novo Hub Gateway do Lidl fica aqui sobre o sensor de movimento aqui em cima não te esqueças de subscrever saúde e um grande abraço não te esqueça de subscrever 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 não te esqueça de subscrever